boa noite a todos eu vou relatar hoje o que eu fiz durante o dia no mini dólar hoje dia 11 de setembro de 2013 eu não peguei o mini índice hoje eu me concentrei no mini dólar então o que aconteceu o seguinte o mini dólar a gente pode ver aqui que não sei no 15 minutos ele estava no ele abriu numa mínima no suporte fez uma mínima no suporte e começou a subir aqui a gente vê nos 5 minutos claramente essa inversão de tendência a gente pode ver aqui e foi bater e caiu foi bater na no suporte e repicou quando ele repicou ele fez aqui uma vela invertida na versão de vela por cima do ponto do pivô e aqui ele me deu com a inversão do shake money flow e do estocasse este estocástico pleno a possibilidade de comprar aqui eu podia ter comprado aqui demora um pouco acabei comprando aqui a 2295 eu devia ter comprado aqui mas como estava abaixo das médias aqui eu não estava desconfortável para mim então comprei acima das médias aqui é 2295 e eu coloquei já o meu objetivo logo acima dessa resistência aqui é uma resistência dos 60 minutos 2300 e 450 coloquei 2300 e 550 para até 11 pontos na que ele que eu fui executado e de fato ele subiu e fechou então eu ganhei 11 pontos aqui tá aqui ele recuou eu deveria ter comprado aqui tá deixa ver onde eu devia ter comprado aqui eu tinha tudo alinhado para comprar novamente aqui tem um eu tinha quando ele é ignorado invertido uma vela invertido eu tinha a tendência é alta eu tinha a liberação no shake money flow estocástico era uma compra tá aqui na saída desse cândelo no meio desse quando ele aqui ok eu podia ter comprado aqui tinha uma primeira resistência 2314 e 50 e tinha uma outra 2321 e 50 então quando ele subiu eu vi ele subir romper esse topo aqui aqui quando ele recuou aqui eu comprei 2311 eu comprei 2311 mas ele recuou mais aí fechei com 2.50 de perna quando ele repicou comprei novamente 2311 eu queria 2321 que era o topo aqui 2321 50 eu queria fechar aqui só que ele bateu aqui nos 2317 18 ficou assim zanzando e finalmente eu fechei eu fechei a 2313 2311 dois pontos de ganho quando ele repicou aqui eu vi que ele estava segurando aqui então eu comprei 2313 só que não passou ele repicou novamente aqui eu estava pode ver que aqui eu vendi aqui porque o cheque money flow estava começando a fraquejar mas aqui ele estava retomando força e aqui essa inversão aqui do estocástico acima dos 80 não não é uma indicação que eu considero suficiente para dizer que o mercado está invertendo na medida onde o cheque money flow não está invertendo então aí eu comprei tá mas de fato aqui realmente eu tinha a confirmação pela perda dos 80 do cheque do estocático tinha a confirmação que o mercado estava fraquejando fraquejando então se eu fechei com um ponto de perda aqui eu não tinha condição de vender ok não tinha aqui eu tinha e de fato uma velha invertida eu tinha aqui um enfraquecimento do estocástico o enfraquecimento do do cheque não era suficiente estava ainda 0,20 que uma força alta uma força de alta vamos ver e além disso estava contra a tendência uma venda aqui era totalmente contra a tendência em cima da média então aqui eu não podia vender é obvio que dava para arriscar mas era arriscado mesmo aqui eu fui almoçar fui almoçar e aqui eu queria voltar logo só que recebi a volta a uma a visita de uma pessoa e só voltei quando esse cão estava acabando infelizmente porque aqui era uma venda linda veja bem perdeu a tendência né por baixo das médias repicou sobre as médias e aqui nós temos o cheque money flow que é negativo mas querendo corrigir para cima e aqui ele tinha uma clara inversão ok uma clara inversão com o estocástico já negativo vendedor portanto aqui nada me impedia de vender aqui ou aqui mesmo dava aqui para vender já aqui aqui não podia vender e ia me dar 20 pontos de queda infelizmente cheguei aqui cheguei aqui nesse final e esperei ele repicar pensei que ia repicar aqui começou e pum foi para baixo quando ele fez essa queda pensei que ia perder esse fundo aqui e vir aqui a 2.272 ou talvez abaixo então eu vendia 2.278 que ela é exatamente em cima do suporte eu estava consciente disso e aí depois eu tentei fazer mais um trezinho aqui que não andou e fechei com meio ponto de ganho ou seja no zero a zero vamos dizer e foi só isso então eu fechei o dia com oito pontos de ganho no dólar um lucro bruto de 450 reais um lucro líquido de 367 e 13 reais então é só isso uma boa noite para todos e até amanhã e aí